Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar um livro muito, muito legal, que é esse aqui, Mary Poppins, com ilustrações do Ronaldo Fraga e é um livro muito, muito lindo. Olha só que lindo que ele é. Ai, eu amei. Esse livro é muito bonito e a única coisa assim que dá um desespero é a lombada. Vocês podem ver que não tem o papel por cima, é só a parte costurada, o que é muito lindo, fica super bonito na estante, só que dá muito desespero, parece que o livro vai se desmontar e sair voando por aí. E eu acho que era realmente essa a intenção, com essa lombada diferente, de que tudo pode mudar, de que tudo tá por um fio. E só que funcionou, porque dá muito desespero, né, mas tudo bem. E por causa disso também o livro abre assim, ó, abre totalmente. O que também dá muito desespero, porque parece que vai tudo se desmontar, mas tudo bem, é muito lindo. E dentro também o livro é super bonito. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem ilustrações super bonitas do Ronaldo Fraga. E é muito gostoso de ler esse livro, porque as letras são grandes e ele é bem espaçado, então é muito legal de ler. E o livro Mary Poppins foi escrito há 80 anos, daí teve o filme também. E pra quem não conhece, Mary Poppins é uma babá, que faz tudo de um jeito diferente, faz tudo de um jeito mágico. Ela passa os ensinamentos, assim, pras crianças de um jeito diferente, de um jeito mágico mesmo. E a Mary Poppins vai trabalhar na casa da família Banks, que é uma família que tá realmente precisando dela, que tem crianças super bagunceiras. E a Mary Poppins vai ensinar lições pras crianças com esse jeito mágico, com esse jeito, assim, encantado mesmo. E em cada confusão que essas crianças se metem, em cada aventura deles, eles vão acabar aprendendo uma lição. E é tudo, assim, de um jeito muito bonito, muito mágico mesmo. Não tem muito mais o que falar desse livro, é um livro maravilhoso. Essa edição aqui tá linda, com essa capa maravilhosa, com ilustrações lindas, com essa lombada que dá um desespero, mas é muito linda também. Não tem mais muito o que falar, eu acho que todo mundo devia ler, é um livro maravilhoso. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de clicar em gostei, se inscrevam no canal. Um super beijo e até o próximo. Tchau.